E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um tutorial para o canal. Hoje eu vou ensinar você como jogar o seu controle do PS4 no seu PS3, tá? Controle de PS4 no PS3. Antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like para fortalecer. Você que está vendo um vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa os comentários, incríveis! Deixa comentário falando o que você achou do vídeo, sugestão, dúvidas, que assim que possível a gente responde. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, belezinha? Então, eu uso esse controle aqui, eu só tenho esse do meu PS3, né, Parabelo. Só que de vez em quando eu jogo no PS3 e esse controle de desempenho dele não é muito bom. E aí, descobri aqui um método de usar o controle do PS4 aqui de forma bem rápido e fácil. Beleza? Então, primeiramente, o que a gente tem que ter? O fio de conectar no controle do PS4, a outra ponta USB já está no videogame. Então, a primeira parte para você jogar o controle, se você jogar o controle com o fio, é bem fácil. Você só conecta no USB do PC, conecta no controle. Ó, já conectei, já acendeu a luz, ó. E o controle já vai funcionar, conforme está mostrando a tela. Mexendo aqui, ó. Certo? Então, já está funcionando. E aí, se você quiser jogar com o fio, você não precisa fazer mais nada. Se você tirar o fio, o controle para de pegar. E para jogar com o USB, sem o fio, ou, é com o USB não, perdeu. No Bluetooth, né, sem o fio. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Mexendo, está pegando, certo? O que a gente vai fazer? Para funcionar pelo Bluetooth, a gente vem aqui, ó. É, cadê? Configurações de acessórios. Configurações de acessórios, a gente vem aqui, dispositivo, gerenciar dispositivos Bluetooth. Não há nenhum dispositivo Bluetooth registrado. Deseja continuar? Sim. Isso tudo no controle do Playstation 4, tá? Então, você não precisa do controle do 3 para fazer essas configurações. Só tem que estar com o fio conectado no USB do Playstation 3. Vou apertar o sim. Vou iniciar a busca. Aqui ele está buscando pelo USB, pelo Bluetooth dele. Aí a gente vai acender o nosso Bluetooth aqui do controle, tá? Que a gente vai apertar o botão do Playstation e o Share. E vai esperar a luzinha dele piscar. Espera a luzinha piscar. Se não piscar, incrível, às vezes não pisca. O que você faz? Desconecta o fio, tá? Conecta de novo. Assim, aperta lá o Share. E o botão do Playstation. Segura e aperta de novo. Tá vendo? Ficou piscando. Aí você vai. Coloca o controle. Conecta de novo o fio. E deixa buscar agora. Gerenciador dispositivo Bluetooth. Ele está buscando. Achou. Está vendo? Isso tudo no controle de Playstation 4. Achou? Eu vou dar um X. Ele vai buscar. Registro concluído. E pronto. Agora eu posso tirar o fio. O controle já está funcionando. Já reconheceu. Dispositivo de interface humana. Então é bem rápido e fácil. Só lembrando. Quando você for buscar o Share. Você apertou o Share e o botão do Playstation. Ele não acende a luzinha de ir buscando Bluetooth. Você desconecta o fio. Aperta o Share e o botão do Playstation. Deixa piscar a luzinha. Depois você coloca o fio para terminar a configuração. E depois sentindo. E pronto. E aí o controle está funcionando. Já consigo mexer tudo aqui. Até mesmo você que não tem o Play 4. Mas quer jogar o controle do 4. Quer comprar. Vale muito a pena. Se você encontrar um preço bacana no controle do Play 4. Vale muito a pena. Então é bem rápido e fácil. E tenho certeza que você vai conseguir fazer bem fácil. Belezinha? Então deixa o tapa no like aí. Para fortalecer. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa nos comentários incríveis. Qualquer dúvida referente à instalação que a gente responde. Sugestão de tutorial. Elogio. O que vocês acharam no vídeo. E se inscreva no canal. Ativa a notificação. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Porque está saindo muito vídeo no canal. Belezinha? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui! Fui!